Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Vai! Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Ela quica e não para Ela senta na venta, na venta, na venta, na venta, na vara e relaxa Ela quica, 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 quica E não para Ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão pra todas as quebradas Ela quica, 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 quica E não para Ela senta na vara e relaxa É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Vai! Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Ela quica e não para Ela senta na venta, na venta, na venta, na venta, na vara e relaxa Ela quica, 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 quica E não para Ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão pra todas as quebradas Ela quica, 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 quica E não para Ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão pra todas as quebradas Ritmo de verão pra todas as quebradas Ritmo de verão pra todas as quebradas E não para